A estrutura metálica anexada nas laterais da terceira ponte faz parte do projeto Ciclovia da Vida e foi içada há quatro meses. O início da concretagem na armação da pista exclusiva para bicicletas foi anunciado nesta terça-feira, 23 de novembro, pelo governador Renato Casagrande e o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. A alegria poder estar iniciando aqui a concretagem da Ciclovia da Vida. É uma obra importante, por quê? Porque agora a gente ganha ainda mais velocidade, além da gente avançar na consolidação da Ciclovia da Vida, porque com a concretagem você forma também uma base, um andame, para a gente poder começar a ampliação da ponte. A obra tem o objetivo de ampliar as faixas da ponte que faz conexão entre Vitória e Vila Velha e com isso trazer uma nova opção de travessia que facilite não só os acessos, como também o turismo entre as cidades. Vai ser uma alegria passar nessa ciclovia aqui de bicicleta, até porque no vão central nós vamos ter um afastamento, um alargamento da ciclovia que tem 3 metros durante o seu circuito todo, mas no vão central nós teremos 6 metros. Então vai ser um local de observação, de você observar, de esfrutar dessa maravilha que é o visual aqui do nosso estado. Então nós vamos ter aqui um conto turístico e uma possibilidade de quem trabalha usando bicicleta poder fazer essa passagem em Vila Velha e Vitória, além do bike GV que a gente já tem, mas também quem gosta de atividade física poder circular pelos municípios da Grande Vitória de uma forma protegida, usando todo esse trecho com ciclovias. A ampliação da terceira ponte com a construção da ciclovia da vida vai custar 127 milhões de reais e tem prazo de conclusão para março de 2023. Além da área de mobilidade ao ciclista, a obra também resultará em barreiras de proteção. 100% da obra está entregue em março de 2023, tanto o alargamento da terceira ponte quanto a ciclovia. Ela é uma obra por etapas, primeiro implanta o quick deck que é o andanho, segundo faz a ciclovia, terceiro o piso, quarto tira esse quick deck e passa para frente que é o que já tem lá na frente para começar a implantar mais ciclovia e essa ciclovia que foi concretada ela serve para ampliar a ponte. Então ela é uma obra de várias etapas agora, em dezembro a gente começa a ampliar a ponte. Então quando vocês vão ver, vocês vão ver um buraco entre a ciclovia e a ponte, ele vai ser preenchido com a ampliação da ponte. Então são várias etapas, ela foi planejada para a gente ter frente de trabalho ao longo de todo o período de obra. Então agora a gente tem gente montando o quick deck, gente montando a ciclovia, gente montando o steel deck que é o piso do concreto, gente concretando e em dezembro uma equipe fazendo a ampliação da ponte.